Talvez o resultado do turnover alto tenha começado lá atrás, né? Um problema dos critérios. Inclusive você tem aqui, eu tive o cuidado de entrar no site, uma calculadora do turnover. De rotatividade. O que quer dizer isso? Conta pra gente. O que é a calculadora do turnover? Porque a rotatividade, as pessoas acham que o custo da rotatividade é só a rescisão. Ah, então eu pago ali a rescisão, que é horrível, ok. Mas não é isso. A rescisão, ela é o custo primário. Você ainda tem custos secundários e terciários. Você tem o custo da cadeira vazia. Você tem o custo da produtividade. A pessoa não começa, a pessoa quando chega na empresa, ela pode ser o bambambam que for. Ela não começa performando da mesma forma que a pessoa que estava algum tempo na empresa. Existe um tempo de aprendizado do ser humano na função. Quando você tem alta rotatividade, você tende a ter uma performance baixa. Porque você não dá tempo das pessoas performarem no nível, no seu ápice. Então, você tem uma queda de produtividade muito grande. Você tem uma queda da relação com o cliente. A percepção de marca é afetada pela alta rotatividade. Então, você tem vários custos. Existem pesquisas que apontam ali que a rotatividade custa quase 70% do custo anual do funcionário. É muito alto. É alto. Na nossa calculadora, a gente até foi conservador um pouquinho, a gente até reduz um pouco esse percentual. A gente é até mais conservador. Mas é absurdo o que se perde com a rotatividade. A rotatividade, gente, no Brasil, ela é um mal invisível. As pessoas não se atentam a isso. E é impressionante. Mas a galera, a Poliana até escreveu aqui no chat, a Poliana Sabelinha, salve, Poli. Ela escreveu assim, a empresa troca, ela coloca PJ e não aparece na rotatividade. Mas aparece, aparece na relação com o cliente, aparece no faturamento por cabeça. Não tem jeito. Uma hora a coisa sai. Rotatividade, gente, é uma coisa que a gente... O Brasil tem um dos maiores índices do mundo de rotatividade. E isso é tão bacana. E uma coisa que eu fico muito feliz é, assim, os nossos clientes, eles entram ali com mais ou menos a rotatividade, a média de rotatividade brasileira, que é ali perto da casa dos 40. Que isso. Mas ao longo do... Em média, né? Mas ao longo dos meses, a média do nosso cliente é menos da metade. Ou seja, um processo adequado de gestão de pessoas, ele gera economia para as empresas. E quando eu falo que meus clientes caem ali para menos da metade, eu estou falando de bilhões que são economizados. Com certeza. Então, a gente precisa olhar... E aí eu estou falando de empresas mais fortes, mais competitivas. Se a gente quer falar de competitividade, se a gente quer tornar o nosso país mais forte, mais competitivo, primeiro, a gente tem que olhar para as pequenas. Porque nós somos um país de pequenas e médias. E segunda coisa, a gente tem que deixar essas empresas mais competitivas. E não tem como deixar essas empresas mais competitivas, ignorando essa rotatividade e essa baixa produtividade que a gente tem. E é essa meio que a nossa missão, sabe? Se pensar, ah, seu sonho grande, Mônica, eu quero mexer no motor da economia do país através das pequenas e médias empresas. E eu vou fazer isso pela gestão de pessoas. Interessante esse ponto, porque tem uma máxima no mercado corporativo que o pessoal fala o seguinte, né? Quando não se mudam os processos, mudam-se as pessoas, né? E, às vezes, o tomador de decisão, ele tem essa visão míope, né? Às vezes ele tem um puta de um corpo de gente bom, só que, às vezes, ele está com problema de produto, ele está com problema de processo, ele está com problema sei lá do quê, que ele não consegue entregar o resultado, não consegue fazer o resultado da empresa. Quais são os indicadores objetivos que você consegue, o RH consegue mostrar para o gestor, para o CEO, para o CFO? Falar, cara, meu problema não é gente, eu tenho gente. O teu problema é processo, produto, tal, tal, tal. Você acha que são o corpo de skills, a parte comportamental, como é que a gente consegue mensurar isso? Primeiro que aí vem, sua pergunta é muito boa, porque implica e faz com que o RH não entenda só de RH, mas entenda também de negócio. Então, primeira coisa, o profissional de RH, ele tem que conhecer os KPIs, ele tem que conhecer os indicadores do negócio, porque isso pode afetar e mudar drasticamente. Agora, existem aqueles grandes indicadores que eles são um pouco padrão, por exemplo, rotatividade toda e qualquer empresa afetada financeiramente por causa disso. Então, é um ponto que a gente pode atacar. E aí, dependendo do negócio, você pode criar, o RH pode pegar aqueles indicadores que são mais específicos da área do negócio e mensurar o impacto. Então, por exemplo, várias vezes, vou trazer de novo o caso da Tavra, minha CHRO, que eu falo, vamos contratar tantas pessoas. Ela fala assim, não, não se trata de contratar tantas pessoas, a gente vai melhorar o processo. Ou a gente vai automatizar. Ou seja, é um RH que ele pensa em gente, mas aliado também a melhorar processos, às vezes, automatizar, pensar em formas diferentes de fazer um negócio. Muitas vezes, você melhora o processo e aí você, ao invés de precisar contratar muito mais pessoas, você melhorando o processo, você aumenta a produtividade das pessoas e as pessoas que ficam, elas se sentem... Isso melhora absurdamente a qualidade de trabalho das pessoas que ficam. Então, a gestão de pessoas, ela tem que ter esse olhar, esse indicador. E, por exemplo, as minhas BPs, que são as business partners, eu tenho, para quem não está familiarizado, então, eu tenho meu time de gente e eu tenho uma business partner em cada área. Então, eu tenho a BP de tecnologia, a BP comercial, a BP do time de sucesso do cliente. E o indicador, a métrica dela, a métrica de cada um, não tem a ver só com a RH. Se é a de tecnologia... Tem que ver qual é a área dela. A métrica dela, a métrica da BP de comercial é venda. Exato. Então, ela tem os indicadores lá de gestão de pessoas, mas está lá, ela vai ser avaliada por venda. Ou seja, eu estou aproximando a gestão de pessoas do negócio e da realidade dos negócios. Então, eu tenho pessoas que são do time de gente, que estão dentro da operação, servindo a operação e ajudando de uma forma, ajudando o negócio como um todo. Acho que o desenho mais moderno de RH é justamente essa função de business partner, o parceiro de negócio. Só que ela virou, ficou muito popular nas empresas, principalmente as grandes, de colocar e às vezes sem entender. Sem entender. Muito da função. Mudaram o nome. Então, se tem uma área que obrigava dentro da RH, é o BP. O departamento pessoal é aquela galera de boa, a galera que cuida da previdência, a galera de benefícios, recrutamento de seleção. Mas o BP é onde mora o perigo, porque tem que ser justamente entender da área e como ela conecta com o negócio, como que ela entrega para o negócio. E jogar o jogo com o olhar de dentro. A maioria dos embates que eu tive era, ah, mas o processo é assim, aquilo, sabe? Mas isso não funciona. Às vezes, você sabe, é o... Colocar, sabe, o inglês fala um one size fits all, uma solução que serve para tudo. Não, cada área tem sua particularidade. Ou então, ou a pessoa é muito business, ou é muito partner do time. Não, eu vou... Gostei, né? E não entendo que as duas coisas podem andar juntas. Mas por quê? Porque foi um movimento, realmente, se popularizou muito rápido. E aí você tem analistas de RH se tornando BP sem ter a formação e o preparo. Você falou tudo. É por isso que a gente lançou a escola de pessoas. A gente tem uma escola de pessoas. Se você tem escola de trabalho, a gente tem escola de pessoas. Que legal. Que é exatamente uma iniciativa que a gente criou para acelerar a maturidade dos profissionais de RH. Que bacana. Então, a gente criou uma escola. Então, lá eles vão entender o que é ser um business partner, como que ele deve agir de acordo com a realidade do negócio. Legal. Porque, às vezes, assim, ah, que bonito. Eu vi lá na Unileve. Deixa eu pegar ali, deixa eu copiar e colar. Não funciona. Tem que entender da natureza do negócio. Mas é um produto de vocês que acaba... Se você tem a plataforma da Solides, você pode usar a escola de pessoas. Não, e ele está aberto para quem não é cliente também. Óbvio que os clientes da Solides, eles têm acesso a alguns cursos exclusivos, mas até quem não é, se você quer entender um pouco mais a gestão de pessoas, entra na escola de pessoas. E a gente criou também uma trilha para empreendedores. porque é o empreendedor que precisa entender a gestão de pessoas também. Para a gente criar, para a gente criar essa ponte, sabe? Entre realmente o centro do negócio, a estratégia do negócio e a estratégia de gestão de pessoas. E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí o que foi de tão incrível para você. Bem que eu te espero na próxima live, hein? Tchau, tchau.